Então, eu estava meditando aqui em cima do livro que eu falei do Osho, o Zen, a transmissão especial, e ele comenta uma parábola de um anjo, e aí, resumindo ela, ele fala que para você saber o significado do Samadhi, você tem que ter a inocência de uma criança, a inocência, e não a infantilidade, a inocência de uma criança, e a consciência desse estado, do que representa esse estado de Samadhi. O que acontece? A criança, ela nasce pura, mas aí, com o tempo, ela se perde, e quem, nesse caminho, voltar para essa questão do autoconhecimento, ele vai redescobrir, e vai ter momentos, no caso, ele fala de pessoas que tiveram o estado de Samadhi e perdeu. Então, quem teve isso, sabe o que é esse estado. Então, ele vai fazer de tudo, vai manter em estado de alerta, em observação e tal, para conseguir novamente esse estado de graça, de pura graça, ou iluminação, que eles falam, Samadhi. Então, somente quem perdeu, pode saber o que é. Eu achei muito legal isso, que é o caso que a gente está fazendo, a gente está nessa caminhada, no processo, no paradigma, tentando, entre aspas, quem sabe, uma hora chegar nesse estado. Mas, para saber, você tem que perder para ganhar, né, aquela coisa, assim, não necessariamente, mas aqui no caso, da história que ele conta, né? Não há a mínima possibilidade de ter uma transcendência do estado insatisfatório que nós vivemos, porque se você ainda estiver se satisfazendo com a euforia sistêmica, não há a mínima possibilidade de você voltar a olhar para isso. Então, assim, se você não tiver uma profunda insatisfação com o que está estabelecido, com o que está convencionado, com aquilo que você já experimentou, já vivenciou, se você não se sentir profundamente no seu, mais íntimo do teu ser, se você não perceber que você é um ser limitado pelos seus condicionamentos, limitado pelas suas manias, limitado pelas suas tendências, limitado nas suas situações de como ver as ambientações, as situações que você, se você não perceber que falta clareza em você, que falta um estado de percepção totalmente depurador das situações que criam conflito, não há a mínima possibilidade de você olhar com propriedade para essas situações internas em si, que impedem que você consiga ter um modo diferente de se relacionar com tudo que vem até você. Porque também, em um determinado momento, você acha que é tudo fora, né? Quando começa esse estado de insatisfação com as coisas, você acha que é as coisas fora. Então, você acha que é o casamento, você acha que é o emprego, você acha que é o país, você quer a família, quer os amigos. Então, você acha que se você largar os amigos, se largar a família, se largar a mulher, se mudar de país, se eu começar de novo, as fugas geográficas, as fugas grupais, você vai resolver. Resolve até, momentaneamente, aquele conflito. Mas o fundo psicológico seu, que ainda é desconhecido de você, que você ainda não tem consciência dele, no seu devido momento, vai representar os mesmos tipos de conflito nas situações novas que você encontrou. Então, se você não tiver a percepção real de que você é o problema, mas que também você é a solução, e veja que essa questão de você é a solução, vai demorar um tempo também para você perceber. Porque você também vai achar, você vai perceber que você é o problema e vai achar que a resposta para o seu problema vai estar no externo. Certo? Você vai até o externo. Vai gastar todas as possibilidades do externo e olha que, dependendo do lugar que você for no externo, vai até te apontar um monte de ferramenta para o interno. É, porque se eu não souber como é o inferno, como que eu vou saber como é o paraíso? É, se você for em lugares que realmente apontam para a verdade, esses lugares não vão fazer você ficar preso nesse lugar, eles vão te dar ferramentas, se você encontrar contatos que realmente buscam pela verdade, esses contatos não vão fazer você ficar dependente dele, é o contrário, eles vão te apontar ferramentas para que você ache a resposta do problema que está sendo você, que é fruto dos seus condicionamentos, e a resposta encontrar dentro de você também. Então, se não tiver uma percepção, meu, eu estou doente, eu estou adulterado, tudo que eu produzo acaba sendo resultante das minhas adulterações e uma transferência dessas minhas adulterações, enquanto não tiver essa percepção, você não vai começar a questionar se há a possibilidade do encontro, de uma percepção, de um olhar livre do fundo psicológico, livre dos condicionamentos. Você nunca vai fazer essa pergunta, será que é possível olhar todas as situações em que me encontro e que realmente são situações que foram contaminadas pelos meus condicionamentos? Será que há a possibilidade de encontrar um olhar novo, totalmente limpo do fundo psicológico, seja do freguês aqui, seja do fundo psicológico social, e encontrar um modo que não é maculado pela ação do tempo, ou seja, que eu possa ver tudo exclusivamente com o olhar do agora, do presente. Então, para mim, essa palavra samadhi, limpo de todos os conceitos, essa palavra samadhi, essa palavra iluminação, para mim, simplesmente, ela representa conseguir um estado de ser em que você vê tudo, tanto a si mesmo, como toda a ambientação que te cerca, sem o olhar do passado, sem mácula nenhuma. Exatamente. Certo? Sem o peso dos conceitos, sem o peso da nomeação, sem o peso da qualificação que se dá, isso é bom, isso é ruim, isso é mal, isso é moral, isso é imoral, isso é amoral, sem nada disso. Sem o peso do próprio conhecimento, porque o conhecimento, no início, é importante para você se... Isso é o peso, conhecimento é tempo. Mas depois, através do conhecimento, você não vai chegar nesse estado nunca. Conhecimento é tempo. É tempo. É, conhecimento é tempo. Você precisa só no início, só para saber. Depois que soube, joga fora. É, você vai precisar desse conhecimento só para você poder fazer um embasamento emocional novo, que seria uma reprogramação, vamos colocar assim, emocional nova. Para entrar em contato com essas questões internas. Para você poder depois fazer uma base do mental, para depois ter esse estado de visão espiritual, que torna nova todas as coisas. Ou seja, que limpa, inclusive, esse emocional e esse mental dessas ferramentas que nós utilizamos para reprogramar esse estado mental e emocional temporário. Temporário. Que foi necessário para começar a desmontar a ação do tempo. Tudo que foi condicionado pela cultura. Então, aí entra essa reprogramação temporária também, embasada em conceitos, em percepções ali, mas que vão levar você a um estado de condições de meditar nessa pergunta. Será que há realmente a possibilidade de uma ocorrência, de um insight, de um estado criador que produza a eliminação do tempo psicológico, a eliminação de qualquer forma de condicionamento e que produza um olhar totalmente incondicionado, livre de qualquer nomeação, de qualquer rótulo, de qualquer conceito, de qualquer qualificação, de qualquer separação, de qualquer medição, que quebre a ilusão de separatividade. Na separatividade vai ter medição, vai ter julgamento. Sempre, comparação. Certo? Então, você olhando para esses homens e mulheres, e a gente entra aqui no sistema da crença, só no sentido de você dar um voto de confiança para você conferir isso que eles estão apontando. Não para você pegar a crença cega que nem você tem na sociedade. Aceita e pronto. Não, espera aí, os caras estão falando, deixa eu ver, o nível de qualidade desses caras é superior ao meu. O modo como eles falam, o modo como eles escrevem, o modo como eles viveram, o produto do que eles deixaram para as futuras gerações é completamente diferente. Tem verdade. Tem verdade ali. Então, espera aí. Vou dar um voto de confiança nisso e esses caras estão falando que existe um estado de ser que torna nova todas as coisas. Eles estão falando que você, pelo seu esforço próprio, você não consegue, que tem que ter algo além do tempo e espaço, além do conhecimento e que existe isso. Eles mostram que existe isso. Não entram falando sobre isso justamente para não condicionar e não facilitar que você crie uma imagem sobre isso. Por isso, claro, tem um cara que até falou assim, não criareis imagens a respeito do sagrado, de Deus, sei lá o quê. Nem adorar. É possível você ficar num estado de esvaziamento que eu vejo que todo esse trabalho do paradigma é um trabalho de esvaziamento dos conceitos que te trazem um conceito temporário que também vai ser esvaziado por si mesmo. Ele vai levar você a uma percepção, a um estado em que você possa sentar com isso e ficar com esse estado de mente aberta aí, fazer a pergunta fundamental e deixar que venha uma resposta não pelo esforço, não pela vontade, não por uma ação volitiva. Sim. Que é o insight, que é o samadhi. Mas a base é isso. Enquanto você não se percebe como o problema... Sim. Enquanto você não tirar o foco do outro, do externo, de todas as circunstâncias externas, não vai funcionar. Enquanto você não perceber que é a própria... Que é aqui. O seu estado mental, que o seu estado de olhar é condicionado. Aconteça o que acontecer, eu sou sempre o problema. Não importa o comportamento. É um olhar calculista, autocentrado, viciado em conveniências. Egocêntrico, querendo as coisas só para si. Enquanto não tiver essa percepção, você não vai querer saber a verdade. Você vai querer saber de conveniência. Meias verdades. Aí vai ficar naqueles segredos e mentiras que isso aqui eu posso falar, isso aqui eu escondo, isso aqui eu falo, isso aqui... Não, isso aqui para mim está bom, eu acato, isso aqui não. E aí, porque, por exemplo, eu estava refletindo, né? Hoje eu até acordei em cima disso. O livro vermelho, que a gente tem falado demais do livro vermelho para o pessoal que está iniciando, né? O trabalho de base. Só que o livro vermelho é bem claro. A doença é mental, emocional e espiritual. Tem vários capítulos ali que falam da doença espiritual. Então está bem claro que começa por ali, mas termina ali. A cura está ali. A cura é espiritual. Então a doença é mental, é emocional. No primeiro momento que a gente descobre. por isso esse trabalho de base para fazer toda essa descoberta do que é esse mental, esse emocional, né? Como ele funciona, como ele atua. A cura não é intelectual. Mas não é isso. Porque se ficar no conhecimento, não vai chegar ao espiritual. Porque o conhecimento, ele te amarra. Ele se contradiz. Ele te amarra naquilo ali. Cada conhecimento contradiz. Impedindo que você vá para o espiritual. Tanto que assim, você pega, por exemplo, você não vê o pessoal falando assim, ah, mas o Osho fala uma coisa, o Cristinamute fala outra, o Budismo fala outra. Olha, são várias formas de conhecimento. E que muitas vezes, pela dinâmica do seu olhar, você vê contradição. Pelo condicionamento dos seus interesses, você faz a leitura conforme aquilo que te interessa, então você acaba vendo contradição. Mas se você for em essência em todos esses conhecimentos, na sua fonte original, não nessa fonte apresentada que já foi modificada na linha do tempo, você vai ver que todos estão apontando para a mesma coisa. Exatamente. Todos apontam para... Para esse estado de ser incondicionado. Para essa mente que vê o que é. Que vê o que é. Ela já não vê nada como nem velho nem como novo. Não deturpa nada. Ela vê a original, a coisa ali, na íntegra. Na essência, na substância. Exato. Na substância, na essência espiritual do que é. Então, conseguir ver tudo na ótica do espírito, não na ótica do espaço-tempo. Da mente. Da mente, no tempo psicológico. Então, esse samadhi aí é exatamente a libertação do tempo psicológico. Esse estado de não-mente. Ou seja, a libertação de qualquer forma de preconceito, de qualquer conceito, de qualquer experiência do passado, de qualquer nomeação, livre da palavra, livre de tudo. É a percepção antes da palavra. Vamos colocar assim. Incontaminada. É uma percepção que não está no nível do sensorial, mas sim das qualidades, dos sentidos espirituais. que a sociedade não nos trabalha, não nos oferece uma educação que aponte para o desenvolvimento dos sentidos do espírito. Nós ficamos só no sensorial da matéria, do corpo. E aí, fica aquela coisa travada, né? Então, você fica se relacionando sempre com o falso. Sempre com o falso. você fica na mediocridade. Ou seja, você, porque é necessário desenvolver esses sentidos, é óbvio. Mas a favor da verdade. Aí, justamente, aí você desenvolve só 50% da sua realidade. Só a favor do material. E veja bem, que esse 50% que você desenvolveu, você desenvolveu com adulterações. Então, esse 50% também está adulterado. Então, você vai precisar de uma qualidade superior de percepção de sentidos que, inclusive, te mostrem aonde esses 50% dos seus sentidos foram adulterados e trazer esses sentidos naturais ao seu estado natural. Certo? Esses sentidos sensoriais, eles precisam voltar ao seu devido local, porque eles foram adulterados. e a partir do momento que esses sentidos voltam ao seu estado natural, eles começam a trabalhar para que você possa ter o desenvolvimento da plenitude, da integridade do ser. Que aí você trabalha o ser no holístico. São os sentidos sensoriais e os sentidos da dimensão espiritual do ser. aí sim nós podemos saber o que é plenitude de ser. Em conjunto, em comunhão tem que ser a coisa, né? Porque se ficar só de um lado, vem de novo a fragmentação, é a mente ali no controle, porque ela que faz essa separação, né? Então, essa ilusão de separatividade vem de todo esse modo de vida que a gente acreditou que era verdade. Vê que uma das coisas interessantes de a gente colocar que me ocorre agora, a ilusão de separatividade já começa quando você coloca que nós temos os sentidos sensoriais e os sentidos espirituais, certo? Na realidade, o que existe são os sentidos espirituais que se manifestam como os sentidos sensoriais. Exato. Mas como a gente foi criado de uma forma que levou a gente a acreditar que era isso. Sim, então, o espírito pelo qual foi apresentado o uso dessas faculdades sensoriais o espírito já vem adulterado. Então, esse espírito adulterou. Por isso que a gente fala que a doença é mental, emocional e espiritual. Porque a espiritualidade do indivíduo estava doente uma vez que ela nunca foi alimentada de forma consciente. Sim, nunca foi. A forma que essa espiritualidade foi alimentada foi de forma condicionada aos interesses grupais, aos vícios grupais, às manias grupais, às tradições grupais. E as tradições não traduzem. É, isso só e botou, né? É, não traduzem a realidade. A tradição trai, inclusive. É, botou ainda mais a mente. E a mente ficou, eu percebo que cada vez vai ficando mais limitada, com todas essas crenças, esses conceitos, esses condicionamentos. Aí vai limitando, 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 até que chega uma hora que dá um... Bom, feliz daquele que tem um surto, né? Que consegue perceber isso no longo do caminho. Alguns vão chegar no leito da morte ali e não vão perceber nada. A grande dificuldade que tem é que o ego não quer aceitar de jeito nenhum que ele possa ter construído tudo com bases falsas. Que ele possa ter construído tudo... Vai, vamos amenizar um pouquinho para não ficar muito pesado. Que ele tenha construído tudo em cima de meias verdades. Não valorei falar que é tudo falso. Ele não quer aceitar de jeito nenhum porque o ego ele é criado para dizer que ele é o cara, né? Sim. Eu sou o cara. Então, ele não quer aceitar de jeito nenhum... Lembrando que o ego não está separado da pessoa, né? Porque as pessoas acham que o ego é uma coisa à parte, não percebe que é ela mesma. O ego é a própria pessoa. É a própria pessoa. O ego é toda a estrutura pessoal. Toda a estrutura. Ele não quer aceitar de jeito nenhum que ele estava equivocado. Isso assusta profundamente. Mas enquanto não tem essa rendição, essa percepção de que toda a estrutura pela qual eu funciona é condicionada e que por ser condicionada não me apresenta a verdadeira liberdade do espírito humano, enquanto não tem isso, não de forma intelectual, mas isso de forma visceral, em cada célula do seu organismo, em cada ponto da tua estrutura do teu ser, isso gritar alto em você, você de modo algum vai olhar isso com a seriedade, com a paixão e com a intensidade de entrega necessária para que realmente isso possa começar a produzir um estado de transcendência. Transcendência dos limites de uma vida pautada no emocional, no mental e no sensorial e para o reconhecimento das qualidades da dimensão do espírito. Que torna nova toda a nossa faculdade do mental e a faculdade do emocional e resgata a nossa sensibilidade original a cada um dos nossos sentidos. Que mesmo os nossos sentidos perderam muito de sua sensibilidade. perderam a comunicação real pelo qual eles foram criados. Então sem essa percepção não tem a experiência. E a violência que está no mundo, né? Por aí você já tira uma ideia do que aconteceu com a gente, né? E nós somos o mundo também. Nós fazemos parte dele. A gente só tem a percepção. Aí está tendo um despertar entre aspas, mas nós ainda estamos fazendo isso. A cura não vai ser pelo conteúdo do intelecto. O conteúdo do intelecto é que nos trouxe até aqui nessa fonte de conflito. A cura terá que vir pelo aquietamento desse conteúdo do intelecto. Exato. No aquietamento do conteúdo desse intelecto, toda produção emocional que vem da resultante desse intelecto condicionado também terá sua aquietude. Na aquietude do seu emocional, do seu mental, do seu intelectual, essa dimensão do espírito que já é presença em si pode ser percebida, pode ser sentida e passa a ser então uma realidade, não mais uma crença duvidosa. Sim. Porque o intelecto não deixa você olhar essa crença por completo. Ele sempre vai com o pé na frente até atrás o tempo todo, certo? Sim, as vozes são altas. Desse intelecto, desse emocional, não há mínima possibilidade de como ser percebida essa dimensão do espírito. Não tem jeito. O qual traz a cura, o qual depura, o qual traz o descondicionamento. Essas vozes têm que se aquietar, porque mesmo quando a gente está sozinho em silêncio, elas continuam ali, as vozes estão ali. Então, até isso, tem que prestar atenção no auto-engano de achar que agora eu estou em silêncio. Você está em silêncio, só está com a boca fechada, mas lá dentro as vozes ainda são muito altas e ainda tem um detalhe. Muitas vezes você nem percebe, acha que não está pensando e tem tanto pensamento que é tão rápido o movimento dele que você não percebe ali. o tanto que tem. Não consegue nem perceber. Então, acha que não está pensando, mas o próprio achar que não está pensando é o pensamento pensando. Exatamente. Então, é muito sutil a coisa.